Aê, esse daí é o canal Hit dos Flux O canal número um do Mandelão Ouça, pode, patrões Ela joga a buceta no pau de malandro Joga a buceta no pau de malandro Larissa vem jogando Gisele vem jogando Joga a buceta pros menor Que tá te burrando Pai Tainara safada Chama o teu vulgo cachorra Faz a pica de gangorra A pica de gangorra Desce, sobe, sobe, desce Bater na tchaca, na rola Faz a pica de gangorra A pica de gangorra A pica de gangorra Faz a pica de gangorra A pica de gangorra A pica de gangorra Desce, sobe, sobe, desce, bate na tchaca, na rola Faz a pica de gangorra Faz a pica de gangorra A pica de pica de gangorra A pica de gangorra A pica de gangorra A pica de gangorra A pica de gangorra